Coisa, a gente lembra de comer, nós lembramos de passear, até de comprar um sapato, às vezes a gente passa assim na loja, a pessoa tem um sapato, lembra e corre e compra, a gente lembra de ler a bíblia, de orar, só que hoje, tem assim, sabe quando você fica assim na mente que, tá bom, tudo bom, você precisa lembrar de algo, mas, o que será? Eu lembro também de algo, irmãos, o que será que eu posso lembrar hoje dessa data tão especial para mim? Como a irmã já disse, eu lembro de comer, todos os dias, não esquece, nunca, nunca, eu lembro de andar para ir levantar, acordar cedo para ir no trabalho, eu lembro que um dia Jesus me salvou, mas também um dia eu esqueci, Mas Deus me fez lembrar de que Ele é bom, Ele me lembra de tantas coisas neste mundo, mas, hoje, hoje, é uma data assim que eu vim para a igreja, né, corri para vir para a IPT, mas não consegui, mas, eu lembrei de algo especial, hoje, hoje, eu lembrei, hoje, se comemora um dia onde Deus chamou homens valentes para a sua obra, e hoje, é o dia do nosso, pastor, hoje é o dia do nosso, pastor, então a igreja lembrou, gente, que alegria, eu fico feliz com isso, É bom lembrar, é bom lembrar, é bom lembrar, é bom lembrar, é bom lembrar que Ele é alguém vocacionado por Deus para o ministério, e, nesta categoria, deve liderar o povo de Deus com humildade e submissão ao pastor dos pastores, Jesus Cristo. Agora, Deus. Manúcia! Manúcia, você sabe que tinha hoje? Eu não acredito que você não sabe, hoje é um dia muito especial. Ah, tem muitos dias especiais, ora, pois é, como o dia da Bíblia, como o dia da árvore, né, como o dia das crianças. Ah, não diz que eu aprendi hoje. Não, mas você tem que lembrar, eu não acredito, você é uma cristã. Alguém sabe que dia é hoje? Não, eu não sei. Eu não acredito, porque a igreja não sabe. Eu sei, mas eu vou dizer. Eu não sei. É um dia especial, igreja. Eu, não, peraí, eu ouvi a irmã Glória dizer que hoje é o dia do pastor, mas eu não sabia que tinha o dia do pastor. Pois basta lembrar. Então é bom lembrar. É bom lembrar que hoje é o dia do nosso pastor. É bom lembrar. É bom lembrar. É bom lembrar que ele não é um super-homem, como alguns podem imaginar. O pastor tem fraquezas, se cansa, comete falhas e adoece. Precisa de descanso, necessita de carinho e afeto. Isto devemos reconhecer para não exigir demais do nosso pastor. Oi, Richard, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Ela, você sabe que dia é hoje? Não. Você tem certeza que você não sabe? Hoje é domingo. É bom lembrar. É bom lembrar. É bom lembrar que ele deve ser alvo de orações do povo de Deus. Pois o inimigo tudo fará para destruí-lo. E se não conseguir, vai atacar sua família. Igreja, você sabe o dia de hoje? Você sabe? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial para os pastores, para os obreiros de Deus, para aqueles a quem o Senhor chamou com propósito, para evangelizar, para trazer vidas, almas para si. Então, hoje é o dia do nosso pastor, o dia de todos os pastores que estão no mundo fazendo a obra de Deus. É bom lembrar, igreja, que Deus levantou o pastor como cabeça para nos governar, para nos conduzir até a salvação. Amém? É bom lembrar. Glória a Deus. É bom lembrar que, às vezes, seu coração está triste e abatido, e não tem ninguém que o console a não ser o Espírito Santo. Estou lembrando de alguma coisa. Hoje, domingo, 8 de junho, são bobas pessoas que sabem, mas hoje, só um pouquinho. Tenho certeza. Alguém sabe que dia é hoje? Não. 8 de junho, domingo. Ah, o dia do pastor. É bom lembrar. Amém. É bom lembrar que, é verdade, há muitos ministérios estérios e públicos vazios. Há pastores que trazem vexame e tristeza ao povo de Deus, mas há outros que são frutíferos, prósperos em termos de edificação e conversões, promovendo o crescimento do reino de Deus. É bom lembrar que ele precisa ser sustentado dignamente, para que possa cumprir seu árduo ministério, sem preocupação de ordem financeira, podendo manter sua família com dignidade. É bíblico. Digno é o obreiro dos seus salários. Amém. Glória a Deus. E mais uma vez. A tempestade já passou e foi embora. E diante dessas nuvens, veja o som que brilha agora. E por causa de ti, eu arqueço os mares, E a potestade que eu tenho nos dares, E pra você eu abro a porta da vitória. Chega de ficar assim, Fechado em cadeias, E deixou contigo vencendo barreiras, Não mais derrotados em sua fé. Essa luta foi embora, E o posse da vitória, Hoje o brilho te contou. Já venci a desculpa, Saiba que em meio a luta, Mas eu te faço vencedor. Eu te aprovo nessa prova, Glorifiquei, E nasce nome, O meu nome. Sem parar, Hoje me dou autoridade, E revivo sua vida de poder, Já podes cantar. Não me engano, Não me engano, Não me engano, Santo, 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 É o Senhor. Quando eu estava na escuridão das trevas, Lamentando o que resta, Do nada que te sobrou, Eu me levantei do trono, Fui correndo ao seu encontro, Fim de você vencedor. Por você eu abso, Vem, Vestade, Vira, Vida, 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 Eu desenho a lua. A vitória é sua, É sua, É sua, A vitória é sua. Eu gostaria que esteja, A vitória é minha, Em nome, De Jesus. A vitória é minha, Em nome, Em nome, De Jesus e ao Pai Santo, A vitória é nossa, Amém? 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 Chega, Chega de viver assim, Fechado em cadeias, Se estou contigo, Vencendo barreiras, Não é derrotado, Se sua fé. Esta luta foi embora, Onde o fóspeda a vitória, Cante o rio de louvor, Já venceria a disputa, Saiba que em meio a luta, Eu te faço um mês, Eu vou...